Música 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 Muita criatividade É o bicho, mané Mas o pessoal Jiquiás Deida-se Fiz o balan Oh, piranhão Existe com a minha mão Seu seu dinheiro vale Mas não é bem assim A hora da mamãe Emigna me dá 20 namorados Existe com a minha mão É o bicho, beijão 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.